Ex-BBB Lucas Bissoli curte dia na praia e beleza inconfundível anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. O ex-BBB Lucas Bissoli aproveitou o calor para curtir um dia de praia. E como não poderia deixar de ser, o gato compartilhou o momento em suas redes sociais. Nas imagens, Lucas exibiu sua beleza inconfundível em um cenário paradisíaco e apareceu tomando uma água de coco. Na legenda da postagem, Lucas resumiu a perfeição do seu dia. Calor mais praia mais água de coco. Nos comentários, ele foi elogiado. Como é perfeito esse homem? Afirmou uma seguidora. Será que ele não cansa de ser perfeito? Questionou outro fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Lucas Bissoli? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!